Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais uma grande vingança. É o seguinte, galera, hoje estou invadindo o canal aqui do Léo da Ronde, porque hoje, meus amigos, o Léo fez uma maldade comigo. Ele mexeu no meu coração, ele fez isso aí, ó. Bom dia, rapaziada. O Renato tá dormindo aqui no motorhome dele, tá ligado? Bonitinho. Bom, gente, vocês já entenderam, ele tá dormindo aqui no motorhome. E, rapaziada, vamos ver se essa tomada já vai dar certo. Eu vou chamar uma das meninas pra dormir com o Renato. E, velho, eu quero ver muito a reação dele na hora que ele acordar, tá ligado? Eu vou fazer um pampeiro e falar, Renato, você tá dormindo com a menina aqui do desafio. Você arranjou namorada? Mano, eu vou acabar com a vida do Renato nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, mano, o bagulho vai ser louco. Ó, vem cá. Você. Vem cá, vocês duas. Quem aceita gravar um vídeo comigo tem que dormir com o Renato. Agora. Opa! Opa! Vem cá, vem cá. Vai lá, gente. Vem cá, vem cá. Nossa, tá entregando de bandeja. Qual que é o seu nome? Carol. Carol, Carol. O Renato, ele tá dormindo. Eu quero gravar muito o motorhome com ele. Você vai deitar do ladinho dele. Nossa. Agarrar ele mesmo como se fosse no chamego. Nossa, pra aproveitar, então. Você abusa e aproveita o meninão. O menininho tá dormindo. Aproveita o tanquinho. Ele não queria que alguém aproveitasse o tanquinho dele. Aproveita. Essa é a sua hora. Você vai ser a colchinha maior, tá bom? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Mano, eu vou chamar a mãe. Chama a Gabriela. Chama a Gabriela. Chama a Gabriela. Chama a Gabriela. Caramba, eu sabia. Que isso? Que pouca vergonha é essa, Renato? Pouca cara. Que cachorragem é essa, Renato? Estão pensando o que? Minha, eu sabia. Que pouca vergonha é essa, Renato? Bom, vocês viram aí, galera? Ele mexeu no meu coração. Ele me queimou aqui pra todo mundo. Falando que eu tinha menino no meu quarto. E hoje eu vou mexer no coração do Léo. E o coração dele tá descendo aqui, ó. Nath, seguinte. Quero uma ajuda sua. O que o Léo fez, né? Coisa que é meio que se faz. O que? Que as meninas no seu quarto? Isso, que ela é mentira. Fala, fala, fala. Então é o seguinte, eu quero sua ajuda, tá? Mas era verdade ou não era? Não era verdade, tá? Eu sou um cara que é pra casar, né, mãe? Ô, tá dormindo real. Eu tava dormindo suave? Real, de verdade. Sem nenhuma menina? Nada, zero. Porque você falou que no motorhome é proibido. Você vai me ajudar ou não vai? Vou. Vamos, vai. Peraí, ó. Calma aí. Calma aí. O Léo pegou pesado. Só que agora eu vou pegar pesado no coração dele. Nath, é o seguinte. Vem aqui comigo, ó. Ó, seguinte. Pode ser essa toalha aqui mesmo, não dá nada. É o seguinte, gente. Eu quero que você chame o Léo. Ele tá lá na revoada, tá? Não. Não, não faz isso, Ré. Chama o Léo. Fala que você quer trocar uma ideia com ele aqui na frente do bolo. Ah, não. Dá licença. Eu vou tá aqui, ó. É nato. Eu vou tá ali no escurinho. Você vai falar, Léo, quero falar um negócio pra você. Sem limite, cara. Só que é o seguinte. Vou tá só de toalha. Não. Não. Não, não, você não vai tá de toalha. Você vai tá com isso aqui na mão. Aí você vai fazer o quê, ó? Pera aí. Ai, eu vou vender. Você vai vender ele e vai falar assim, eu preciso te falar. Assim. Eu pensei que eu ia tá aqui, ó. Não. Pô, Léo, eu preciso de uma conversa séria. Não, não, não. Você vai vender ele, que ele não consiga ver. Assim que você vender ele, você vai falar assim, ó. Eu preciso te falar uma coisa. Sentir saudade do seu beijo. Não, não, não. Você vai falar, eu preciso te falar uma coisa. E vaza. Só sai. Só isso. Só isso. Mas o que vai acontecer depois? Não importa, eu assumo o risco. Eu nem vou saber. Mano, olha lá de cima. Sem fazer barulho, mas deixa comigo. Posso contar com você? Renato, mas assim... Fico te devendo uma. Renato, mas assim, vai me comprometer? Acho que não. Tipo assim, você acha que vai mexer com o coraçãozinho dele? Com certeza. Porque vai mexer com o meu? Ah, tadinha. Tá querendo chorar. Vai dar ruim, hein? Olha o olhinho dela cheio d'água. Não, se eu for mexer no seu, eu não quero mexer, então. Eu quero machucar o dele. Quando me machucou o meu, mano. Nossa, que feião. Ele machucou o meu hoje. Não, mas... Ele pegou pesado, Nath. Ele te comprometeu com todas as mulheres. Hã? Ele te comprometeu com todas. Apareceu assim, ai meu, o Renato tava dando ideia em três. É, mano, tá me queimando. Não, ele tá te queimando. Comprimou ainda. Não. Não, tô falando que ele me comprometeu. Eu tava conversando. Mano, eu tava quase arrumando uma namorada. Agora é faraô nenhuma, porque já se comprometeu. Tava no seu quarto, no proibido mulheres. Renato. Ele nem me quer mais. Você vai fazer essa pro pai, aqui ou não vai? E assim, se não fazer, ó... Arruma a outra pra fazer. Vai no RH. Tô fora do Elite, aí? Segura aí. Segura o... Nath, no meu... No meu... No meu coisa. Então é o seguinte, galera. Quando a Nath vem da ele, quando a Nath vem da ele, ele vai receber um beijo. Mas não vai ser da Nath. Vai ser dela. Da... Ai! Vai receber um beijo da Nathânia. Só assim pro outro parecer comigo, o Boquinha falou. Deixa comigo, deixa comigo. Vem, vem aqui, Nathânia. A Nath, a boa roupa, vai correr. O Boquinha falou assim, agora sim a Nath tá parecendo com o pai dela. Quem é o G? Nathânia, o G fica aqui comigo, então. Vai lá, ó. Vai aqui na frente do busão, que isso aqui não fica na frente. Fica atrás. Me espera, isso. Nath, vai aqui. Vai, eu vou lá tipo um papo sensual. Não, não. Então, só não mexe no... Tinhoinho. Não, fala... Léo, vem aqui. Posso conversar com você? Eu não vou mexer no coração. Isso. Porque senão eu mexo no meu também. Para, gente. Isso é fácil. Vai logo lá. Vai, eu vou filmar daqui. Agora. Lá na frente do busão. Vai, vai, vai. Agora, então. Só vai. Eu vou... Pera aí, deixa eu tirar o flash daqui. Pera aí. Vai, gente. Ó, partiu a Nath. Mano, o Léo quer mexer com o meu coração? Agora ele vai mexer. Agora eu vou mexer com o meu coração. O Léo tá bem ali, ó. Um safado. Eu tava falando com vários meninos. Olha lá. Vai chamar... Vai chamar o Léo, ó. Olha lá. Vai chamar o Léo. Olha lá. 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 Olha isso. Agora eu vou mexer com o seu coração, né? Seu Nazareto. Vem, Nathânia. Desculpa. Vem, Nathânia. Mano, não tá me chegando lá. Vem, vem, Nathânia. Ai, meu Deus, gente. Ó. Nathânia, não tô vendo nada, mas eu vou... Quando ela vem dar ele, eu coloco o flash. Vem. Vem. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Tá o traseiro. Olha lá. Olha lá. Vou colocar o flash aqui, gente. Aí, coloquei o flash. Olha lá. Vem. 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 Renato, eu senti um clima ali no beijinho. Não foi um beijo de um segundo. Eles combinam. Eu xipo. Eu xipo. Eu xipo. Eu xipo. Eu xipo. Veja. 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 Vem. Pera aí. Isso aqui é por você ter me queimado. Que me queimado? Que? Me queimou lá em cima colocando. Tá? Você mereceu. Queimou? Você mereceu. Pera aí ó. Você mereceu. Você mereceu. Mereceu. Primeiro DR. Queimou por quê? Primeiro DR do Parque. Primeiro DR do Parque. Vai lá. Ele tá. Pera, 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 pera. Eu vou defender. Eu vou defender. Ele foi com gostinho de quero mais. Já eu? Já eu? Tá menina? Eu tava quietinho lá. Quando essa? Essa menina aqui ó, tá? Olha. E a outra? Mentira. Pé de farro. E a outra? É cada dia uma. É cada dia uma. Cada dia uma. Cada dia uma. Essa é Harry Potter aqui. Você não presta. Essa é Harry Potter. Você não presta. Vai hidratar o cabelo. Vai hidratar o cabelo. Vai hidratar o seu cabelo, barulho. Vai hidratar a Espanha. Vai embora daqui. 90. Vai hidratar. Oi gente. O negócio é golpe. É um golpe. É um golpe. Cada dia uma cai. Você pescou com ele. Não, você pescou com ele. Eu não vi nada a ver com ele. Você pescou com ele. Não, eu tô... Você gostou. Você gostou. Não é comprou mano. Ele botou a língua. Ele queimou? Olha a cara dele. Olha o beijo que foi. Olha o beijo que foi. Olha o beijo que foi. O beijo significou algo pra você? Remembe. Vamos parar não. Vamos parar. Não, não. Não, não. Se eu tô solteiro, meu amigo também vai ficar. Tá bom? Você não tem escolha. Ele só vai namorar quando eu namorar. Não. Não faz isso não. Ele não encana. Não tem uma namorada. Existe a calciadora. Olha a boca do sonho. E a calci... E a porta mole. A porta mole. Amigacinha, eu senti que foi um beijo muito verdadeiro. Você não tem capacidade. Botou uma língua ali, sabe? Pra conectar. Vai na língua. Vai colocar a língua. Vai, vai, vai. Não, olha o rosto. Você acha que foi fraco isso? Não me queimar. Certo? Eu não vou mentir não, tá? Eu tava conversando com a Kavika e ela não quer mais ficar comigo por causa dessa p***. Decoimentos. Deixa eu falar uma coisa. Ah, cala a boca desgraçada. Gente, não. Ô, ô, Joel. Cala, eu te ensinei aqui. Ó, tá bom. Existe a calcinha dura que ela falou. E existe a cueca mole que é o Renato. Cueca mole. Cueca mole. Cueca mole. Cueca mole. Cueca mole. Eu te ensinei. Eu te ensinei o Léo beijar de língua. Porque a Lati não beija nada. Cueca mole. Que isso, amiga? É porque aqui nesse termo, o que eu beijei foi ele. Ele tem propriedade pra dizer. Eu beijo mal, Leonardo? Você não tem barba. Beija! 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 Beija que eu beijo. Beija! Beija! Não, eu não quero mais. Não, eu não quero mais. Não, eu não quero mais. A gente falando que ia me conversar. Eu só ia conversar. Do nada, você me lascou um beijo, mas... Não, não, não. Ela era eu. Era a Nathânia. Você não conhece os beiços da Nath? Eu conheci arranhando. Arranhou. Você não reconheceu. Nem o corpo esculturado dela. Olha, a gente era mesmo. Eu peguei um rito de chás. Eu nada que eu perdi. Não falou a verdade. Vim aqui. Ô, Léo. Não, não. Gente, eu não quero mais. Não, sério. Você não sentiu uma diferença no beijo, assim? Porque esse beijo é um macarabra. Não, não. Me travou. Eu falei, caramba. E o corpo? Gente, foi no banho. É um beijo de segundo. Essa fã aí, eu vou dar uma porrada, né? Aquela toda hora tá falando da minha barriga. Ela tem uma barriga de velho e ninguém fala nada. Ela tá com as calcinhas todas duras, sujas. Ela deita e fala nada. Olha a minha barriga aqui. Tá? Ela solta os peitos do mendigo que a Nath falou. Ninguém fala nada. Nath, você parece que não é uma barriga. Você tá com o cabelo dele? Nath, você tá com o cabelo dele? Nath, você tá com o cabelo dele? Nath, você tá com o cabelo dele? Olha que mulher desgraçada essa aí, cara. Calma, seu cabelo dele. Vocês têm surme, porque vocês não pegam ninguém aqui. É verdade. Vocês são feias. Meu cabelo tá hidratado, tá? Vocês são feias, tá? Essa sombranzeira parece um desenho da Nike. Cala a boca, vagabundo. 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 Cala a boca. Cala a boca, vagabundo. Cala a boca, vagabundo. Ô, Bruno, o que você achou desse beijo de cinema? Esse eu acho que o Léo colocou uma língua ali, Léo. Não, Léo, vem cá. Eu senti que teve uma conexão. Feião, hein, Léo. Feião. 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 Feião, Léo. Foi no rosto dele, amiga. Não, nem precisa perguntar que só me abraçou. Eu não beijei. Ele beijou. Fui beijado. Ele achou que era a Nath. Mas teve uma conexão, né? Ele se entregou. Me arrastaram dentro dessa porta aqui, ó. Me figuraram, me amarraram, me prenderam. Me bateram e me abusaram. Foi o quê, irmão? Foi bom. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Ele foi adiantar o cabelo. Ei, Léo, uma coisa que eu preciso te falar. Esse vídeo aqui, Léo, é pro meu canal. É zoeira, é pro seu canal, velho. Ei! Ei! Bota! 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 Vai ter vingança? Beija! Beija! Beija, beija! Vai ter vingança! Uuuuuh! Não, velho! Solta de estracal! Solta de estracal! Oi, Renato. Ele tá te esperando, Renato. Sai daqui! Enquanto ele não me arrumar a minha, ele não arruma a dele. Nossa, tem você! Tem várias! Sobe, vai! Não adianta ter várias. Quem eu quero é você. Ah! Solta! Vale nada! Solta de foco! Tua cueca mole! Solta de foco! Solta de foco! Gente, que absurdo! Solta de foco! Solta de foco! Solta de foco! Olha aí, irmão! Eu lookiei! Olha só do seu tamanho, mas eu te peguei! O que é isso? Ela foi lógico pro meu peito! Acabou já, gente! Solta de foco! Tá bom! É assim que elas gostam! Vamos! Sai daqui que você armou pra mim! Desculpa! Foi mal! É que, mano, eu vi que sobrou até pra mim! Eu armei que você sobrou pra mim! Era nóis! Agora você ficou contra mim, agora como que ela vai fazer? A Carol tá sofrendo lá. Carol, tá sofrendo pelo Renato? Pelo Renato! Eu sempre sofri! Abraço! 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 Não! Não! Não, amiga! Ele não vale seu tempo! Ele não vale seu tempo a mim! Abraço! 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 Leva! Leva! Ele tava comprando uma música romântica pra você! Não fala isso que ele vai ficar apaixonado! Ele não vale seu tempo a mim! Se eu ver o vídeo e você tem parte disso, eu vou reager esse vídeo! Gente! Com a minha mãe e com a minha avó! Você já reageou? Tá bom, gente! Chega! Acabou esse vídeo! Renato, para de ciúmes, Renato! Não é isso! Enquanto eu não arrumar ninguém, não vai arrumar ninguém! Não quer falar nada! Eu vou chamar a Natânia! Vai! Vou lá pegar a peruca! Acabou! Vamos! Galera! É isso! Ô, Boa, você tá f***! Não, eu te queimou! Você também! Ela tá me achando que eu sou um safado agora! Você é? Você é! Eu tive prova! Você sabe! Safado! Ela viu! Safado! Eu disse! Eu disse! Vai, mas você gosta do re... Eu sou pra casar! Não é! Aí aquela menina que tava lá no seu quarto aquela hora que tava ali! Diga pra gente! Diga! Calcinha dura! E a calcinha dura! Agora a outra me chegou pra dar! Aquele pé de barro no meu rosto! E a outra me chegou pra brigar! E a outra me chegou pra brigar! A outra me chegou pra brigar! As duas! Deixa eu falar uma coisa! A Carol e aquela line! Não tem nada pra falar! Ô, Léo! Solta minha amiga! Solta minha amiga! Dá licença! Ela disse! Ela não tá de botão vermelho! Ela não tá de botão vermelho! Ela não tá de botão vermelho! Foi a Natânia! Foi! Foi tudo a Natânia! Mão pra você! De um jeito que você fechou no meu coração eu meti no seu pai! Atilêcia! Eu tô com o pataco pra isso pai! Você queimou eu lá! Nenhuma mãe tá me olhando achando que eu sou um safado pervertido! Eu não tava com uma menina no meu quarto! E o Buda? Agora fica o canal Tânia pra você pai! Esse é o seu vídeo! É o seu canal, inclusive! Despede aí! Mano, tem batom até na sua testa! Olha isso! Gente! Tá bom, Buda! Então é isso galera! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Tamo junto! Valeu, falou aí! Espera as próximas cenas! Porque esse desafio vai dar o que falar! Tchau! 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 Tchau!